Música 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 Agora eu quero voltar a plantar em casa Se eu tivesse avisado também, eu não me ajudo Não vou se arrepender de ter vindo Acho que não estou dispassionando Ah, não sei Você tirou o tênisão? Não, está molhado Ah, mas com certeza eu não vou voltar Aí escorrega que o tênis é melhor Vem Vem Vem, está sujo Vem Quem puder já vir calçada É bom porque aqui está cheio de lama É melhor para subir calçada De tênis não escorrega Não, está do que queira Ela é melhor para subir calçada Não, não, não Não, não Não, não Não, não Amém. 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 Amém.